Esse é o resultado do nosso pão, olha como que ele fica, fofinho, ele ainda está um pouco quente Olha por dentro como que ele fica macio, muito, muito fácil de fazer Então eu te convido, fique aí com a gente até o fim do vídeo e aprenda a fazer essa belezura Então, para poder preparar esse delicioso pão, nós vamos precisar aqui de fermento biológico fresco E nós vamos juntar aqui açúcar Então o primeiro passo vai ser pegar esse açúcar, misturar ele aqui com o fermento Para poder dissolver esse fermento nessa açúcar Bom, então depois aqui já de ter amassado, misturado o nosso fermento com açúcar vai formar esse caldo Agora então nós vamos colocar aqui a nossa bacia, a nossa batedeira planetária Nós vamos acrescentar aqui 1 kg de farinha de trigo E agora nós vamos acrescentar então aqui a margarina que nós temos aqui Nós vamos acrescentar aqui também 2 ovos 1 ovo 2 ovos Bom, nesse primeiro passo agora eu vou colocar aqui o nosso gancho E já vamos começar a envolver esses ingredientes Bom, agora que esses ingredientes já estão aqui pré-mexidos, pré-misturados Vamos acrescentar então o nosso fermento Que já foi misturado previamente com açúcar Lembrando gente, que se você não tiver uma batedeira pode fazer na mão, tá Abre ali no meio da massa Um buraco e vai acrescentando no meio É igual tá aqui, olha Farinha em volta Coloca os ingredientes no meio e a partir dali começa a misturar Bom, agora que esses ingredientes já foram aqui misturados Vou acrescentar aqui um pouco de sal Nós temos aqui 9 gramas de sal, tá Toda a receita vai estar na descrição do nosso vídeo e no final do vídeo Então a partir de agora a gente começa a acrescentar o leite Nós temos meio litro de leite Mas nós não vamos colocar tudo de uma vez Porque isso vai depender da farinha O que nós queremos é o ponto de véu nessa massa É uma massa lisa em ponto de véu Então nós vamos acrescentar agora leite E vamos acrescentando aos poucos até conseguir então Esse ponto de véu nessa massa Bom gente, acrescentei aqui quase todo o leite Ainda tenho aqui mais ou menos 200 ml Olha que a massa começa a agarrar na nossa batedeira É assim mesmo Agora nós vamos deixar então ela bater Até que essa massa se solte toda da nossa batedeira Bom, depois então aí de mais ou menos 10 minutos batendo A nossa massa já soltou Olha como é que ela já não gruda mais na lateral A nossa massa então já está no ponto que a gente queria Olha como é que ela fica elástica Agora então eu vou deixar ela descansar aqui mais ou menos De 20 a 30 minutos Ela tem que estar aqui tampada Eu vou colocar aqui um papel filme Para ela dar a primeira fermentação Do nosso 1 kg de farinha que nós usamos Sobrou ainda um pouquinho aqui E do leite também sobrou nesse caso aqui Mais ou menos ali uns 50 ml, 80 ml Então vai descansar agora Por mais ou menos 20 a 30 minutos A nossa massa então já descansou aqui Mais ou menos de 20 a 30 minutos Nós vamos tirar ela Colocar na bancada para abrir E formar, começar a formar o nosso pão Então vamos polvilhar um pouco de farinha na mesa E vamos então tirar a nossa massa E colocar na mesa Então o primeiro passo gente Nós vamos cortar essa massa em 3 pedaços E fazer 3 rolinhos Vamos então dividir em 3 partes Iguais Mais ou menos iguais também né Pronto, agora vamos reservar esse e esse Vamos abrir aqui então 3 rolinhos Para começar a dar forma o nosso pão Um rolinho está pronto Outro rolinho E o outro rolo Agora eu vou medir aqui mais ou menos 3 dedos Para cada pão não estou fazendo com medidas Exatas de peso Mas como os rolinhos tem mais ou menos O mesmo tamanho Então eles devem ficar mais ou menos com o mesmo peso Vamos fazer isso com todos Agora então nós vamos abrir Essa massa Você vê que ela fica bem elástica Vamos abrir e já começar então A dar forma O nosso pãozinho Né Vamos abrir Enrolar ele agora E no fim Vamos então apertar Para ele ficar bonitinho Vamos fazer isso com todos Bom gente Agora eu já fiz com todos os pães Nós vamos colocar ele nessa forma Que já está untada com manteiga Bem pouquinha manteiga Não é muita manteiga Ela é um pouco pequena E depois desse processo Nós vamos deixar ele então Terminar o fermento Antes da gente levar para o forno Bom eles já estão todos aqui Agora vamos deixar descansar Por mais 20 a 30 minutos E aí levar ao forno Bom nosso pão então já cresceu Viu que ele dobrou de tamanho Agora nós vamos pincelar por cima dele Com um pouco então de ovo Aqui tem uma mistura de clara Com a gema E um pouquinho de água Para ficar um pouquinho mais fácil De espalhar isso Então agora gente Que eu terminei de pincelar então com ovo Vamos levar para o forno E assim que estiver pronto Eu trago de volta para você ver Como ficou o nosso pão Então nosso pãozinho já está aqui Né Assado Eu vou pincelar com um pouquinho de margarina Ele ainda está quente Acabou de sair do fogo Do forno Né Isso vai ajudar com que essa casquinha Fique bem mole Ela não vai ficar aquela casquinha dura De pão Bom gente Então esse é o resultado Do nosso pão Olha como que ele fica Fofinho Ele ainda está um pouco quente Olha por dentro Como que ele fica macio E é isso Você que ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreve no nosso canal E sempre acompanhe as novidades do nosso canal Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí